A BASHA CASCO A BASHA CASCO FLOQUINHO FLOQUINHO Não mexe com a Mônica FLOQUINHO FLOQUINHO A gente tem que a clãs desse Nossos pais descobrirem Mas e se fosse o animalzinho de vocês? Eu topo! Eu tenho um plano Cada um vai ter que usar a sua habilidade A Magali Ela é muito magla O Cascão Cole tão lápido quanto a chuva A Mônica É muito forte E você Sei irritar as pessoas como ninguém Do universo de Maurício de Souza Esse plano vai ser infalível Uma aventura do tamanho dessa amizade Não cabia só nos quadrinhos Mas a floresta à noite Perigosa demais pra vocês Tá com medo em Mônica Que barulho foi esse? Acho que foi da minha barriga Em 2019 Gente, eu não é a turma da Mônica Não, a gente é turma do Cebolinha É difícil A turma da Mônica vai pro cinema Chamaram ela de dentuça O que mais pode acontecer? O que mais pode acontecer? Meu Deus Eu tenho plano A última coisa que eu queria ver era isso Cebolinha Turma da Mônica Laços Leve nos cinemas Tchau Tchau Tchau